Fala galera, você que acompanha o blog Alain Gonçalves nas redes sociais, ó, tá vendo essa galera aqui? Essa galera aqui são todos advogados aqui do município de Bom Jesus, do Itabapona e de Itaperuna também, mas eles atuam em qualquer lugar E você que tá precisando aí de um especialista na área civil, na área criminal, você que tá com causa na justiça aí, BPC Loas, INSS Ou você também aí com processo na vara civil, pode estar procurando essa galera aqui, esses advogados, pra estar entrando na sua causa E resolver imediatamente o seu problema aí com a justiça na vara de família, na vara civil, na vara criminal O endereço é aqui na rua Avenida Doutor Abreu Lima, no centro de Bom Jesus, do Itabapuana, no Shopping Point 200 Em frente a Alex Prey, aqui no Shopping Point 200, no centro de Bom Jesus, do Itabapuana Chega pra cá, pois eu tenho certeza que aqui o seu caso vai ser resolvido, é isso aí galera!